A Comissão de Saúde realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral da prestação de contas de 2022 da Secretaria Estadual de Saúde. A Superintendente de Planejamento em Saúde da Secretaria, Carmen Deusiovo, apresentou dados relacionados ao montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução, além de ofertas e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Deusiovo fez um balanço das contas do segundo quadrimestre. Foi um período do estado em que nós passamos ainda por casos de situação de covid, pela situação da dengue, a situação de emergência das síndromes respiratórias e o estado veio mostrar aqui as ações e o valor que foi colocado nessas ações dentro do que o estado tinha preconizado, demonstrando que tudo que foi planejado, orçado, foi executado e está sendo pago em dia. As cirurgias eletivas ganharam atenção especial e também questionamentos do colegiado. De acordo com a Secretaria de Saúde, na fila de espera são cerca de 1.560 pessoas que não têm interesse nas cirurgias. 289 não têm condições clínicas. 14 mil não conseguiram ser contactadas. São mais de 26 mil pacientes na fila de espera. A superintendente explicou os números. O estado tem colocado recurso, inclusive com legislação aprovada na Alesc, de fonte própria, para ampliar esse acesso das pessoas para a realização dos procedimentos e também nós temos feito uma organização da fila de espera, fazendo então a busca pelas pessoas que estavam inscritas nessa fila de espera, procurando saber por contato telefônico diretamente do estado se elas se mantêm na fila, atualizando informações para que quando chegue o momento dela ser atendida no hospital, imediatamente esse procedimento seja realizado. O que a gente tem observado, como a gente tem trabalhado com a abertura de oferta, tanto de consultas para pré-operatório quanto para estendimento cirúrgico, o que a gente tem observado é que o mesmo número de pessoas que saem entram. Então o número em si, ele se mantém em torno de 100 mil. A falta de contraste para as cirurgias também entrou na pauta da reunião e não ficou sem resposta. O contraste é uma situação mundial. O Brasil tem passado por essa situação. O estado tem trabalhado até junto com as entidades aqui do estado, a ESC, a FEOSC, para traçar quais as estratégias para conseguir adquirir. Nós estamos trabalhando inclusive com importação para conseguir a aquisição deste insumo. É uma dificuldade que nós temos enfrentado. Os hospitais têm apontado que mesmo quando eles fazem aquisição, por vezes não tem entrega. O custo tem subido muito, por isso a gente também optou também pela importação. Então todas as possibilidades para aquisição estão sendo viabilizadas pelo estado nesse momento. Os números da dengue e varíola dos macacos também foram abordados na reunião. Mas a grande preocupação é a baixa cobertura vacinal contra doenças que até então eram consideradas antigas e que estão voltando. O doutor Eduardo Macario faz um apelo aos pais para a importância deste momento de campanhas de vacinação. Nós estamos em risco real de reintrodução de doenças que há muito tempo deixaram de ocupar as páginas dos nossos jornais, que como, por exemplo, aparelhos infantis, o sarampo, a febre amarela, difteria, meningites. E isso acontece por conta das baixas coberturas vacinais. Nós estamos com quase 70% de cobertura dessas vacinas, então o risco é real. O apelo que nós fazemos a todos os pais responsáveis por crianças e adolescentes até 15 anos de idade é que aproveitem que nós estamos realizando a campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil e de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação e levem seus filhos para os postos de vacinação em todos os 295 municípios catarinenses. Além das crianças menores de 5 anos receberem a vacina contra polio, que é a gotinha, que é fundamental para prevenir a ocorrência dessa doença, elas podem também levar os adolescentes e as crianças para atualizar toda a caderneta vacinal. São mais de 18 vacinas de diferentes tipos, seguras, que já foram validadas, que são utilizadas há muito tempo, que fazem com que o Brasil seja um exemplo em termos de programas internacionais de imunização.